O Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira, no Crato, no Ceará, é uma das obras que estavam paralisadas. É entregue no início de abril. O local traz alívio para cidadãos como a garçonete Francineide de Araújo, que tem um filho com um transtorno do espectro autista. Aqui o espaço é muito mais amplo, bem arejado e tem bastante espaço, que era o que ele sentia muito incomodado. Dom Givaldo Matias está com o neto Davi de seis anos matriculado. Segundo ele, a criança que morava em São Paulo está se adaptando muito bem ao novo local. Ele está adorando a creche, a creche nova aí é só lazer, maravilha para ele. Davi sabe muito bem qual a atividade preferida no centro. Eu também gosto de desenhar um café da manhã. Ai, que legal! Crato foi a cidade escolhida pelo presidente Lula para assinar a medida provisória que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras de Educação Básica. Serão investidos cerca de 4 bilhões de reais até 2026. Com isso, a expectativa é criar cerca de 450 mil vagas nas redes públicas de ensino no Brasil. O ministro Camilo Santana disse que o retorno de obras que estavam paralisadas foi uma determinação do presidente Lula logo no início deste ano. O presidente está assinando uma medida provisória para andar mais rápido, mas vai ter que ser aprovado por uma lei lá no Congresso Nacional, que vai permitir que essas quase 3.600 obras, seja creche, seja escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, quadras esportivas, nós podemos terminar. O presidente Lula destacou a importância de investimento em educação para garantir o desenvolvimento do país. Vocês sabem que esse país não vai para frente se a gente não investir na educação. Eu digo sempre que o maior patrimônio que uma mãe quer deixar para os seus filhos não é uma casa ou um carro, é um diploma de uma universidade para o seu filho ter uma profissão. Obrigado.